Olá, eu sou Paulo Gonçalves, formado em Medicina Tradicional Chinesa. Hoje eu quero falar de algo muito interessante e curioso. Você já um dia experimentou tomar água morna? Ou água levemente morna ou água levemente quente? A água morna tem vários benefícios. Eu vim de uma cultura chinesa, porque me formei na China, vivi lá sete anos, formei em Medicina Tradicional Chinesa. Então lá eu aprendi com os chineses a tomar água morna. Então eles tomam água morna ao acordar. Eles acordam, tomam porção de água morna. Nos restaurantes vão almoçar, almoçam tomando água morna. Apesar de que nós, no ocidente, não gostamos desse hábito de ingerir líquido ao alimentar. Mas o chinês tem esse hábito. Ele vai jantar e ele toma água morna. As crianças chinesas, elas vão para a escola e levam uma garrafinha térmica com água morna. Então toma água morna ao longo do dia. O chinês, ele também carrega essa garrafinha com água morna ou muitas vezes com chás, para tomar ao longo do dia. Então a importância da água morna na vida dos chineses e hoje na minha vida. Hoje eu tomo água morna constantemente no meu consultório, porque eu sei que faz bem. E faz bem mesmo. Porque se você pegar ali, pela teoria básica, o estômago é um caldeirão em atividade. É uma das vísceras mais quente do nosso organismo. Então se você pega uma água gelada, como no ocidente comumente faz, tomando um copo de água gelada, você está jogando água gelada, você está apagando o fogo desse caldeirão. Então por isso vem as azias. Não é muito bom tomar água gelada. Então quando você ingere água morna, ele harmoniza o seu estômago. Ele reduz a sua azia. Outro benefício, segundo os chineses, é a quebra da gordura. Ele é capaz de levar à lipólise, a quebra da gordura. Assim estão ajudando na perda de peso. Ao alimentar-se, quando você come o alimento, ingere e ele está ali em excesso de gordura, como os chineses também gostam de alguns alimentos fritos, para os chineses antigamente não existia óleo. Então hoje em dia eles colocam os pratos brilhando, porque fica bonito, mas não é tão saudável. Então por isso eles tomam os chás ao almoçar, ao alimentarem ou a água morna. Porque grande parte daquele óleo, daquela gordura que eles ingerem, a água morna faça uma quebra e leva para as vias de saída. Leva para o processo digestório, até os intestinos e por ali ela ser eliminada. Esse excesso de óleo. Então você não absorve 100% daquilo que você come de óleo, de gordura. Então ela pode sair via urina, via defecação. Então você acaba tendo esse benefício da água morna. Então tenha esse hábito. É fácil você se adaptar aos poucos. Experimente pouco a pouco e daí você vai perceber que a água morna passa a ter mais um pouco de gosto. Você passa a sentir o gosto da água e passa a ter vontade de beber mais água. Então fica a dica de hoje. Tome água morna. Um grande abraço.